Oi, não queres apagar a luz? Ou queres deixar isso em cima? Obrigado. Obrigado. Não, é como se também eu... Sim, pode ser. Pode ser, pode ser. Não, pode ser. Eu acho que ainda é a música. Foi, querida. ... ... ... ... . . . . . A união nasceu de muitas vontades de queremos apoiar quem estava ao nosso lado e então começámos a fazer recolhas com os nossos carros criou-se uma página de Facebook, em dois dias tínhamos milhares de membros por nós, isto iria durar cerca de um mês dois meses, vamos agora em Abril fazer um ano não temos ainda em vista quando é que vamos parar, antes pelo contrário nós queremos é cada vez mais reforçar-nos e continuarmos aqui a apoiar o que é mais precisa somos um grupo voluntários neste momento, temos várias pessoas a vir ter connosco, a perguntar se precisamos de ajuda e muitas empresas, entidades instituições a virem ter connosco também para para nos doarem donativos para nos doarem alimentos e o que é que nós fazemos com isso? após recebemos o título de apoio das famílias que é sempre através do nosso site www.unialdialvisual.it entramos em contato com as famílias e então entregámos-nos cabazos com os bens alimentares de primeira necessidade isso começou um bocadinho na brincadeira o João Loureiro o designer da Life Ruggle já é um amigo de longa data e houve uma vez uma troca de mensagens em que basicamente começámos a partilhar ideias de o que é que podemos fazer juntos e acabou por surgir esta campanha que de facto acaba por ser julgo que acaba por vir num momento num momento de grande necessidade por parte dos profissionais do mundo da cultura mais ligados se calhar aos espetáculos ao vivo quando nós nos recolhemos pela primeira vez acho que todos nós tínhamos a ilusão de que seria uma coisa temporária depois percebemos que ia demorar mais algum tempo mas acho que de uma forma inconsciente barra consciente quisemos todos mentalizarmos que ok era um período muito duro e de repente passou-se um ano e passou-se um ano sem haver uma perspectiva depois de termos passado por um período sem concertos e se ter recomeçado a fazer concertos com a maior das seguranças e com algumas limitações mas já se começava a sentir alguma movimentação de repente voltou a fechar tudo e portanto eu acho que é muito neste momento o pandorama é bastante preocupante eu acho mais do que assustador é preocupante Sou estudante de direito de terceiro ano e sou apenas consumidora de cultura não faço parte da cultura de forma aluna diariamente ouço podcast todos os dias a toda hora música também faço parte do dia a dia filmes e séries gosto muito de cinema gosto muito de ir ao cinema e agora não podemos ir ao cinema é um bocado triste para mim pronto gosto muito de ir a concertos gosto de ir ao teatro stand-up comedy estou sempre a ver quando posso ir ao vivo vou até porque comprei o bebê que podem ao sol espero que aconteça em setembro o que é que é um mundo sem cultura? o mundo sem cultura? eu não posso considerar o mundo porque o mundo é feito de coisas naturais e de coisas criativas criatividade para mim é parte do mundo portanto não há mundo para mim sem a parte criativa pergunta difícil isso vai parecer uma resposta um bocado ridícula mas um mundo sem cultura é um mundo sem mundo porque a cultura é o que cria histórias é o que nos cria enquanto pessoas é vazio é vazio é vazio é mesmo vazio é mesmo vazio eu ia dizer pobre mas não é vazio é vazio há uma sensação eu sinto esse vazio no meu coração não poder ir a uma agora provavelmente em que tenho uma bebê mais pequena iria com as minhas filhas ver uma exposição elas têm falado em ir ao cinema que nunca mais que nunca mais fomos ao cinema elas vão à biblioteca agora já não se pode ir às bibliotecas e quando as bibliotecas abriram não se podia tocar nos livros tinha que se escolher os livros digitalmente o que é estranho porque uma das coisas boas de se ir a uma biblioteca é poder ver e poder descobrir e encontrar encontrar livros livros novos então há um vazio para ser preenchido e aqui não falei só não falei de música sequer mas há um vazio para ser preenchido e quando nós não temos acesso à cultura felizmente continuamos a ter aquelas plataformas digitais etc mas eu espero que em breve possamos voltar a ter a experiência física mais uma vez deixando-me dizer-te que é esta campanha que nós lançamos acaba por avisar o mundo da cultura que ou uma parte da cultura muitas pessoas deixam para a segunda plana ou simplesmente não se apercebem são a parte dos técnicos dos professores dos riggers dos seis gentes são aquelas pessoas que realmente constroem os espetáculos ao vivo são normalmente os primeiros a chegar ou à avena ou ao festival e são os últimos a sair o mundo sem cultura é? é uma seca eu acho que o mundo sem cultura não é bem um mundo porque nós existimos eu sabia que existe cultura nunca tivemos o mundo sem cultura e acho que é muito importante que elas venham a existir e que faz parte da nossa vida diariamente acho que muita gente parte sobrevive da cultura não é? e eu também posso dizer que sou uma sobrevivente da cultura não é muito lá não é minha profissão não é nada mas de facto é uma coisa que faz parte do meu dia a dia e pá sem isso na minha vida acho que a minha vida não é a mesma coisa é só a nossa imaginação que ninguém nos pode tirar ninguém nos pode prender a nossa imaginação e a nossa imaginação pode resultar sempre em arte e é isso que nós temos que salvaguardar-se sempre é manter e alimentar a arte no nosso país em todo o mundo na humanidade obviamente começa a pandemia e eu fico a pensar se calhar espero mais um ano para lançar o disco mas eu senti uma obrigação moral para comigo mesma e também para com não é o meu público é para com as pessoas nós fazemos nós fazemos música é um objeto artístico obviamente ele pode ser para nosso belo prazer mas eu faço música para partilhar com as outras pessoas o primeiro concerto que nós demos eu só não podia chorar foi arrepiante para mim perceber mesmo com as máscaras nós conseguimos comunicar há uma linguagem corporal mesmo com os através dos olhos através da linguagem física e corporal nós conseguimos transmitir amor assim e eu fiquei arrepiadíssima e não foi assim tipo ah isto foi lindo foi maravilhoso mas foi por ter sentido que estávamos todos a precisar a arte apesar de os artistas serem uma grande parte da arte que fazem também precisam muito dos técnicos e acho que também faz muito espetáculo por isso acho que sem os técnicos de som sem os técnicos de luz acho que o espetáculo ia ser muito mais fraco e opa se calhar nem existia bem já nem fechava tanto para ir ao teatro porque era um concerto o concerto de ser luz não é nada o concerto de ser som não existe esta malta está realmente a começar a procurar alternativas e se nós não apoiarmos estes técnicos esta massa nós corremos o risco que quando as coisas voltarem ao normal nós corremos um técnico de luz e não vão existir técnicos de som nem luz nem wickers nem stage dance nem nada do vício fala-me o ano passado de um espetáculo que tenhas ido ver ao vivo que tenhas adorado aquilo que eu me lembro foi o último que eu fui ver já não sei o dia que foi mas já vai em dezembro ou novembro foi o teatro que eu vim aqui não sei se conheces é mais ou menos musical o espetáculo incrível a música está muito gira normalmente não gosto muito de musical eu saio dali com um sorriso na cara não aprecia parar de sorrir estava mesmo a adorar aquilo nós temos que esticar a nossa mão e eles ajudam-nos tanto são profissionais eu falo para mim enquanto produtor pela experiência que estive ao longo do tempo no Generation são pessoas que realmente dão tanto dão tanto deles que acho que é muito mal se neste momento não nos elevarmos um pouco e esticarmos a mão para os ajudar no não nos levá-los Obrigado.